Dream Team, Episódio 4, meu time luz dos sonhos, maio de 2020, eita terra, esse aqui tem história Nossa o microfone nessa época era bem ruim né, nossa E aí pessoal, beleza? Jonathan aqui, tudo bem pra vocês? Mais um vídeo de Mobile Legends Adventure Bem, o vídeo de hoje é mais um episódio da... Olha, eu tava nível 152, hoje em dia eu tô nível 342 Tá porra Série Dream Team, isso aí, finalmente estamos de volta aí com essa série Antes de começar, gostaria de deixar apenas um aviso, a Yilda já tá criada lá na minha conta secundária Ah, isso aqui é da pasta da Guida Acho que 10 ou 11, se abrir, mas vai agarrar, que é o Dream Team E o elemento, como vocês já sabem aí pelo título, é o da luz Ah, meu, vou tentar não te xingar Porque pra mim, luz é um elemento bem... Dream Team! E até vai ter uma coisa bem interessante nesse Dream Team aqui, que vocês vão ver mais pra frente, mas vamos lá Caralho, luz só tinha isso filho, caralho, por isso que eu faço uma merda, olha isso, porra, compara Olha isso aqui, galeria, caraca, compara fi, tem 3 fileiras fi, nessa época aqui tinha isso Caralho, moleque, olha a evolução do bagulho Porra Saiu 5 heróis, não, 6, 6 heróis Nossa Dream Team, e começando por ela, a Change Antigamente eu tinha uma opinião sobre ela um pouco ruim, mas com o passar dos jogos Eu até fiz uma vez um vídeo top 3 de cada elemento e ela ficou de fora, ela ficou Odette Só que hoje em dia eu acho ela bem melhor do que a Odette E minha defesa, Odette não tinha tomado rework, eu acho Passou, passou, passou um avião e nele tava escrito, parece verídico, hein? E por quê? Cara, a Change, praticamente todas as skills dela aplicam algum tipo de dano E um dano bem forte, tem a Muti que aplica aquele dano em áreas Já sim, não, Jorge, cala a boca Tem a skill que ela causa uma bola de energia que causa dano Cala a boca isso Tem a passiva, que quanto mais herói de luz tem no seu time Ela vai te parar um missil que causa dano Então ela já comba com um time que tem Nessa época eu não tinha nenhum Lunomancia E eu ainda achava a Change boa Tem o respeito de alma que também aumenta o crítico que ela ganha Aumenta também o dano que ela causa Aumenta a energia Então, tipo, esse crítico também funciona em magias, né? Passando agora para o Guzzion O Guzzion foi um assassino do tipo Luz Que chegou e, cara, mudou completamente a opinião que as pessoas tinham sobre o elemento Luz Ele foi perfeito na época que ele chegou E hoje em dia ele também é bastante forte Isso era verdade, tá? A facção Luz precisava do Guzzion Porque não tinha nada de bom Pouca gente utiliza o Guzzion Não entendo muito também porquê Acredito que é porque pouca gente tem um time focado em Luz E se você for pegar heróis assassinos de outra classe Você vai ter heróis um pouco melhores do Guzzion É verdade Isso é verdade Isso aí Era maneiro Meu Deus, Jorge Quando ele brilha, ninguém segura Eles batendo nos caras Na backline Então ele vai precisar de uma redução de dano Para aguentar mais tempo Até assassinar esses inimigos Então o Guzzion Do Guzzion eu não falei merda Passando agora para a minha frontline Os meus tanques E é claro, não podia faltar o Uranus Até hoje eu não peguei ele Mas eu sei que ele é muito forte Já utilizei ele na mais ruim E ele tem uma skill muito interessante para tank Ele tem a ultimate dele Que faz com que ele cure todos os aliados Ele já é um tank mais suporte Ele era maneiro Ainda é Então ele já consegue curar todos os aliados Mas ele saiu para ser muito bom Ele tem skills de taunt Bem, e agora Eu vou completar minha frontline com mais um tank Então eu teria Change Guzzion Para causar um dano bem interessante Uranus que causa um dano maneiro E tanca E agora um mais focado em tank Tank é o Gatotkak Não sei dizer muito bem o nome dele Eu ainda gosto dele O Gatotkak é um Uranus interessantíssimo É muito interessante Que causa aquele controle de grupo em área O controle de grupo em área Podendo pegar em 3, 4 inimigos Eu gosto ainda Mantenho minha opinião Tem aquela skill também Que causa aquele fogo no chão Muito forte Que causa um dano assim Um dano considerável Muito forte essa skill Eu realmente acho essa skill Que causa um dano bem interessante Uma skill bem forte Para um tank Mantenho minha opinião Muito doida ali Muitas vezes eu vejo o HP do meu time Decaindo Igual doido Eu vejo que eles estão em cima Daquela faixa de fogo E tipo assim Um baluque é tank Que causa mó dano Tem taunt Como eu disse Taunt é uma coisa muito importante Para um tank Que faz com que PVE Amassa esse taunt E fique batendo nele Assim o seu carry Consegue causar dano E ele tem skills de buffs De buffs Ele tem ali Ele adquire um escudo Igual a 4% do seu HP Quando lança skills Fora que a sua agilidade É aumentada No recipiente de alma E agilidade Para ele É uma coisa muito interessante Porque Se a cada skill Ele ganha escudo Ele precisa gastar mais skills Para gastar mais skills Ele precisa bater Como é da agilidade Você bate mais Ganha mais energia E ai Você consegue gastar mais skills Tá ligado É um combo muito interessante Quando ele tem o máximo de stacks Que é 10% Eu gostava desse Eu mantenho a opinião Sou muito inteligente Por isso daqui também Jonathan Holmes Então O Gatotka É um tank Digamos assim Que ele já veio com o jogo Ele não foi lançado Ele já veio Eu ainda penso E eu sempre achei ele Bastante forte Desde o começo Eu achei Se ele não fosse luz Ele já faria parte Do meu time Há muito tempo Porque no começo O meu Gatotka Era um dos tanks Que eu tinha mais fortes E algumas vezes Eu até utilizava ele Eu sempre curti bastante ele Mas por ser do atributo luz Isso era um problema Nesse árvore sagrado Não gostar muito Dos heróis Do tipo luz Principalmente Quando o jogo lançou Que tinha pouquíssimos Heróis luz Hoje em dia tem o Guns Eu tenho Uranus E ficou uma parada Mais legal Mas na época E a Change Também ficou bem forte Mas antigamente Era tudo muito ruim E só o Gatotka Que conseguia dar um up A Freya Às vezes também Dava um up Mas eu sempre fui Meio contra ela Mas o Gatotka Eu sempre curti ele Eu sempre fui meio Novo dele Ele ficou mais forte ainda Então eu super recomendo Que você tenha ele No seu time Principalmente Eu vou ler o contrário Vai ser um combo Muito interessante Com o Uranus E pra fechar Eu vou fechar com quem? Eu vou fazer uma coisa Ah eu já sei como fazer Eu vou pegar de outra facção Porque Caralho Essa coisa vai funcionar Por que? Vamos lá Vamos explicar o que eu vou fazer Pra fechar esse time Luiz Na minha opinião Você precisa de um suporte Só que A facção Luiz Não tem um Um suporte aqui Tá ligado? Você poderia colocar uma Freya Pra conseguir tankar mais Mas eu acho um pouco bosta Você ter 3 tanques no time Você poderia colocar o Minster Pra causar um dano maneiro Que ele tem um recipiente De alma bem interessante Só que Ele tem um recipiente De alma bem interessante Tem o Guzzle de Assassino E a Change de dano mágico É Ficaria maneiro com o Minster Eu admito Que ficaria maneiro Só que Eu gosto bastante De seguir essa linha De ter 2 tanques Nessa época Eu tinha essa ideia De montar times Baseado de Tipo Ah 2 distas Daquilo Um daquilo Ter os carregadores E ter pelo menos Um suporte no time Eu gosto bastante Dessa composição De ter Esse vídeo era mais avançado Tem que ter um suporte no time Mano Olha isso Só que Você poderia colocar o Minster Pra causar um dano maneiro Que ele tem um recipiente De alma bem interessante Bem interessante Só que Já tem o Guzzle de Assassino E a Change de dano mágico É Ficaria maneiro com o Minster Eu admito Que ficaria maneiro Nossa Escutar isso dói Só que Eu gosto bastante De seguir essa linha De ter 2 tanques Ou um tanque É Ter os carregadores E ter pelo menos Um suporte no time É Eu gosto bastante O que você pode fazer Foi botar a Lunox Porra fácil Fechou Você pode botar a Lunox Caralho Só tinha a Lunox De ordem Tem que ter um suporte no time Pra mim Que simples né Mete a Lunox Eu poderia colocar a Odete Bota a Lunox Então o que você pode fazer Caralho Isso tinha a Lunox De ordem Caralho Tinha nem o Tinha nem Não lembro nem Que eu fui Tipo no ordem Que saia Gavana Eu acho né Tinha nem Gavana Bota a Lunox Pode botar a Lunox Exatamente Pra quem não sabe A Lunox é do tipo Ordem E ordem e caos Quando você coloca ele No seu tiro É Você também garante O atributo Bônus De facção Porra na época Eu Ah foi o Zeiss Na época eu Aceitava Bota a Lunox Você botou a Lunox O atributo De 5 heróis Do mesmo Eu até pensaria Em trocar ela Pelo extra Justamente Por causa desse Atributo De facção Caralho Mas voltando A Lunox É um suporte Porra Fiquei uma cota Falando da Lunox Que isso